Olá gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, sejam muito bem-vindos gente a mais um vídeo aqui do canal Iniciando mais um vídeo de recebidinhos da XIM, gente, finalmente depois de meses, meses, desde o ano passado né, que eu não tô recebendo nada Finalmente vim aqui mostrar umas coisinhas pra vocês, chegou três pacotes pra mim né, um pra mim, um pra mozão, um pra Davi Cada um tem três pecinhas só, se eu não me engano, né gente, porque na verdade a XIM mandou vários pacotes pra mim né gente Desde o ano passado aí, porém né, com esse novo acordo lá que fizeram, de valor e tal Infelizmente ficou tudo parado na alfândega, não veio mais, tá bom gente? Infelizmente né Aí agora né, a XIM mudou né, a forma de como tá mandando os pacotezinhos pra gente né Sempre pacotinho pequeno assim, com pouquinha coisa né, separadinho Pra não ultrapassar aí o valor mínimo que é de 50 dólares né gente Eu não sei muito explicar pra vocês sobre isso né, desligar o ventilador Tá um pouco escuro o vídeo gente né, porque a minha ring light tá ligada mas não é aquela coisa né, porque não é da grande E também gente tá super nublado, tá parecendo que já é 5 horas, 6 horas da tarde De tão nublado que tá aqui na minha cidade, que vem chuva E eu tô na sala que é o lugar que tá mais claro Né minha gente, infelizmente Aí tá assim Mas gente, não se preocupem vocês que comprem na XIM Tentem sempre comprar pra gente Se vocês tem uma compra aí de 200, 300 pra fazer Façam comprinhas separadas né Faz 100 reais, 90 Fecha a compra, paga o boleto certinho Pronto, que daí eles vão enviar Pacotezinhos separados Nunca façam compra de mais de 200 reais né gente Pra não correr o perigo de ser taxado na alfândega O Chico gente, não tem como ele ficar em silêncio né Porque ele gosta de conversar Né, aí É isso, vocês já conhecem o Chico Então gente, não precisa vocês terem medo É porque os pacotes já realmente que a XIM enviava Vocês lembram né, eram os pacotão já com tudo dentro Né gente, inclusive tem um pacotão desse ó Mas gente, isso aqui pra mim é um pacotão surpresa Eu não sei o que tem aqui Como eu falei pra vocês né, desde dezembro que eles estão enviando pacote né Com as coisinhas da XIM pra mim Porém, tava tudo parado na alfândega Eles mandaram o código de rastreio, tudo certinho Só que são muitos né Muitos códigos, eu não consegui achar o que é aqui né Não sei se eles escolheram lá Coisas aleatórias lá que eu tinha pedido antes e mandaram Que eu não sei Do nada apareceu lá e foi taxado Gente ó Esse daqui foi taxado Mas a XIM Né, que pagou a taxa né Foi o único que se salvou gente, infelizmente Os outros pararam né Quem me acompanha sabe que faz uns meses já que eu não tô gravando nada Por conta disso, tá bom Infelizmente né Agora eles tão mandando assim ó Cada pacotinho desse daqui é menos de 50 dólares Aí é rápido, passou da 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 A importação autorizou Rápido chegou aqui em casa gente Acho que nem 15 dias Aí eu vou abrir aqui gente Por quê? Primeira vez que eu pedi maquiagem da Xiglen Né, uma base famosinha Também peguei uns produtinhos de rosto Né Primeira vez que eu peguei isso gente Porque vamos testar né Eu só peço sempre roupa e calçado Aí eu resolvi Pegar uma coisinha diferente dessa vez Aí gente Vamos lá né Que eu estou ansiosa Por quê? Eu comprando na loja aqui eu erro Imagina só Que eu pedi da Xim Gente Vem uma roupa Um kit de produtinhos do rosto Ai gente Ó Esse daqui é a segunda vez que eu peço né Pedi uma vez Mas eles não enviaram Aí eu pedi a segunda vez Que eu vi no tiktok Vídeo do pessoal testando Ó É tudo em inglês gente Tá vendo ó É lindo Aí gente Sim gente E usem meu cupom JACJENIFER10 Tá bom Que vocês tem 10% De desconto aí Nas comprinhas de vocês Tá O que já ajuda bastante Ó gente Aí veio Nossa Tô muito Ó isso gente Vem bem embaladinho Tá vendo ó Essa acho que é a base Gente Eu tô tão ansiosa Pra ver se essa base Vai dar na minha cor Tão ansiosa Com certeza Eu vou gravar vídeo Também lá Pro tiktok Ó gente Aqui é o Concilio Concilio Da Shiglin Gente Shiglin E vê um look Usem meu cupom Tá minha gente Que ajuda bastante Vamos lá Primeiro pacotinho Eu vou primeiro Mostrar o vestido Eu vou ver se depois Depois vocês veem lá No tiktok No kawaii Porque eu não vou usar agora É pra uma ocasião especial Que eu também não vou dizer o que é Não sei se vai seguir o vestido Né gente Gente ó Mas Vamos ver Que é uma ocasião especial Que mais pra frente É que vocês vão saber Tá amores Não vai ser agora Pronto Ó Ó Aí vem os papéis Dentro Né Ai gente Uuuu Ó Ele é assim Gente Tá vendo Assim Aí tem a manga Assim Ó Que aí é esse tecidinho Aqui Que é transparente Né Ó Aqui E aqui é É tipo um tricô Vocês que entendem aí Porque eu Eu sempre É É gente Ele é coisado Não é um pano mesmo Sabe É como se fosse um tricô Alguma coisa assim Ó Dá pra vocês ter a noção Aí né E eu pedi o M M Sempre peço o M Ó Tá vendo gente Eu vou deixar o printzinho aí Né Mostrando Na modelo E o valor também Pra vocês saberem Né Ó Mas eu peguei esse vestido E provavelmente Embaixo ele tem um forro Ó Olha Tem um forro Tá vendo gente Ó Tem um forro Né Porque ele é assim Ó Meio transparente Né Pra uma ocasião Especial Gente Vamos ver como é que vai ficar No corpo Tá bom amores Quero ver vocês Adivinhar qual é Essa ocasião especial Vão chutando aí Nos comentários Mas pelo visto É só de botar aí Em cima de mim Assim Eu acho que vai dar Gente Bom gente Primeiro vamos começar Pelos produtos Né Porque aí Depois eu testo a base Tá um calor Tris Gente Liguei o ventilador Porque já baixa Chico gritando Gente Ó É pequeno né Gente Da primeira vez que eu vi Eu achei que era gigante Mas pelos ml O kit de skin care O kit de skin care É da marca Japão Sakura Mas tá escrito Mas tá escrito like Ai gente Que bonitinho Olha isso Gente Disse na minha cara Olha isso aqui Lógico que eu não peguei Só pela boniteza Né gente Eu olhei Fui o tiktok Vi uns vidinhos Do pessoal testando Né Ó Que maravilha Né gente Muito bonitinho Bem completinho Tá bom gente Com certeza Vou gravar vidinho Lá pro Pro quad Né Vidinho É curto Começar do maior Ó Ó Esse é o tônico Né Que tá aquele tônico Acho que ele é hidratante Né Uma coisada Ó gente Aí ele é assim Tá vendo o tamanho Desse tamanhinho Aí esse é o tônico Tem um cheirinho bom Viu gente E é bem durinho Não é aquele plástico mole Sabe Nossa gente O cheiro é bom Deixa eu botar um pouquinho aqui Tem consistência Molinha mesmo Né gente Tem esse Consistência de tônico Tem um cheiro suave Né Nada forte E se a gente passa Com algodão Né gente Cheirinho bom Ó Tônico Né Não vou saber As especificações Certinhas Que aí eu tenho que botar Isso aqui no tradutor Pra saber Aí o outro É O Cleanser Não sei Cleanser Não sei se é o sabonete Deve ser o sabonete Né Ó Ele tem uma aberturinha assim Ó Ó o tamanho dele É gente Esse é um sabonete De rosto Tá Se eu tiver errado Depois eu deixo aqui A correção Né Porque aí depois Pra ficar usando o vídeo Eu tenho que saber As especificações Né Qual usa primeiro Ó gente Ele é branquinho Tá vendo Vamos lá gente Esse é o É Sunscreen Protetor solar Fator 5 PA++ Ó gente Esse já é miudinho Tá vendo Ó Ó Quem tá na frontal Não vai focar Ó gente Esse tem um pitoco Assim Pra sair bem pouquinho Ó Tá vendo Tem um pitocinho Gostei Pode nem tá usando demais Gente Olha o tamanho Protetor Ó Tá vendo gente Vou passando né Porque também não vou instruir Bem suave a textura Nossa gente Bem suave né Porque minha pele Ela é mais oleosa né Dependendo se tá muito É Frio Ela fica seca Nessas áreas Assim Só Mas ela é uma pele oleosa Então Não é todo produto Que se dá Ó Vamos pro próximo Que esse aqui é o Essence Cream Hidratante É É Acho que ele Minimiza linhas finas Igual o tônico Aí tem aqui em cima Bem grandão Lyco É porque eu tô gravando Com a frontal E ela não foca Nem a pau gente Da Lyco Ó Vem a tampinha Nossa gente O cheirinho Bem Ó Vem essa Esse é o creminho A consistência dele Ó Mais molinho Tá vendo Ah Isso é minha cara Fazer isso Nossa gente Que cheirinho Bem assim Delicado Sabe Tem que passar no rosto Agora Que eu não vou perder Que eu não sou besta Mas é miudinho Gente Né Falar a verdade Eu não lembro o valor Se foi cento e pouco Ixi Gente Lembro não Vamos lá Pronto Já mostrei o tônico O sabão O sabonete Eu acho que é sabonete O protetor solar E o hidratante O hidratante Eu senti ele Com uma pegada mais oleosa Né Ó Vamos ver depois que seca É Agora Esse aqui Que esse aqui é o Air cream Air cream Linhas finas também Acho que é É Minimiza Linhas finas Alguma coisa assim Gente Ele é assim Tá vendo Tem esse negocinho Tipo De gloss E ele é Mais transparente Os outros São mais brancos Esse é mais transparente Acho que eu nunca usei Nada de hoje Gente Porque eu Os de rosto Que eu tenho Eu já passo por hoje Só assim Mas gente Pra eu dizer a vocês Se é bom Eu tenho que testar Né Se é oleoso Se vai deixar Minha pele mais oleosa Ou não Pelo vídeo aí Eu acho que deixou Um pouco oleoso Gente Né Mas vamos ver depois Porque hoje Tá um calor E tá tudo trancado Aqui Eu tô com essa brusa Pronto Creme para a área Dos olhos E o último E mais fofinho Da vida toda Gente Olha isso Olha a corzinha dele Acho que era Tipo um rosinha Sabe Ó Mas tão bonitinho Gente Esse é o serum Né Não sei o que Poros Não sei o que Skin Tone Rejuvenesce Tem umas coisas Que eu entendo Se você falar inglês Um pouco assim Porque hoje Eu não tô com vontade De falar inglês Por isso que eu não tô lendo O cheirinho é igual Pra tudo Gente Né Ó Pra vocês verem A textura Ó Não é água Porque eu tenho Um serum aí Parece água Gente Esse é mais Consistente Mais durinho Do que o hidratante Ó Passar só Isso aqui Gente É gota Né Tem que ser Uma gotinha Né De rebanho Que a pessoa Passa no rosto Não Passa uma gotinha Mistura Pra durar Mais de tempo Né Não Pronto Gente Tá vendo Passei tudo Já com vocês Aqui Tudo bem Bonitinho Gente Gostei O cheiro Fica assim No rosto Sabe É um cheiro Que fica No rosto Realmente Pronto Gente Aí depois Eu vou gravar Um vídeo Um pouco Quai Mostrando Né Vem Cinco Pé Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ó Seis pecinhas Tá vendo E é isso Gente Vou usando aí Vou dizendo a vocês Se vale a pena Né não Da marca Laico Agora vamos pro Últimos meus Né Foi só Três Um, dois, três Não O meu foi quatro Né Foi o vestido O kit Que o kit compensou Que vem mais coisa A base E o Concealer Peguei a cor nude Primeira coisa Da Shiglen Gente Eu também quero O Como é o nome Daquele negócio O blush Gente Sabe O blush Que é liquidozinho Que a pessoa passa assim Tão bonitinho Pronto Vem todo no plástico Vou deixar o ID Né gente De tudo aí Pra vocês Na descrição Do vídeo Né Se vocês Quiserem Só vocês Copiar o ID E ir lá Na Shink Colar lá Que já Aparece o Produtinho Tá Olhei muito Nos comentários Né gente Pra ver a cor Mas vamos ver Esse é o nude Que eu peguei O que é isso aqui Gente Peraí Ah gente Tô eu idoidando Já Eu escolhi Esse Gente Complexion Booster Concealer Boost Não sei gente Tô dizendo aqui Mas é esse Shiglen Complexion Booster Booster Não sei Que tem vários Tipos lá Esse tem um Microfone Aqui em cima Tá vendo Aí aqui você gira Aqui você vai girando Tá vendo Tá subindo O produto Tá aqui Olha aqui Tá vendo Ele era branquinho Já tá Criando Cor Deixa eu ver Olha aí gente Será que é muito escuro Muito escuro Não Muito claro Né E sai bastante coisa Gente Acho que eu apertei Demais Bom gente Eu gosto de usar A esponjinha úmida Mas eu vou usar Ela seca mesmo Vamos ver Eu acho que eu passei Foi demais E eu vou ficar Só com os olhos Coisados Até o final Do vídeo Pelo visto Gente A cor Tá boa Passar aqui Tá vendo Gente Tem canto Que meu rosto É avermelhado Não sei se dá Pra vocês Perceberem Aí Por isso Não é toda Cor Não é toda Cor Que fica Bom De corretivo Eu comprei Um Alec Pelo amor De Deus Fica Parecendo Um fantasma Ó Mas eu achei Lindo Chique Gente Ó Tá vendo Bem Chique mesmo Então Gente Eu gostei Né Eu acho Que não tá Nem tão Claro E nem tão Perto Do tom Né Assim Da minha pele Dá pra vocês Vê aí Né E a qualidade Gente Só de passar Aqui Adorei Porque tem uns Que você passa Fica seco Mostrando as linhas Assim Né E eu assisti Bastante vídeo Viu Gente Pra poder escolher Porque lá tem Vários tipos De corretivo Mas eu sabia Que eu queria Da marca Chiclan Que é uma marca Que muitas Blogueiras Aqui já estão Usando Né Agora vamos Para a base Gente Eu gostei Do corretivo Viu Gente Olha só Eu passei Pouquinho Né Lógico Que a pessoa Querendo Uma cobertura Maior Pega E passa Mais Falar isso Gente Vocês passam O corretivo Antes ou Depois Da base Eu só podia Tem dia Que eu passo Não Tem dia Que eu passo Depois Né Que eu também Não sou Craca Na make Não Viu Gente Olha só Vamos Lá E a pesadinha Aqui Só Viu E ela Vem Também No plástico E a Sandy 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 Não Não Sei dizer Mas É isso É Sende Eu acho Quase que eu pego Um outro lá Mais claro Gente Mas eu fiquei com medo O corretivo também Eu tive que trocar De última hora Mas quase que eu pego Um mais claro Sandy 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 Eu não sei Mas ela é linda Gente Ô bicha Linda Olha só Olha só Se não é um luxo Olha só Que vem até Numa embalagem Olha só Gente Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Gente Olha isso Gente E ela parece Assim Gente Realmente Ser Base Chique Assim Da gringa E é da gringa Né gente Ó Mas é Uma coisa Diferenciada Gente É chique É chique Não tem jeito De vrido Vrido não Vidro né gente Vamos ser chique também Chiglem Essa é a Skinfinity Tá Tem outros modelos lá Mas tem umas Que é de Mais mate Né Mais Rebocão Tem Essa é a Skinfinity Hidratante Foundation Essa é hidratante Tá gente Eu Ó Vamos ver qual que é da fita Ela é bem líquida Gente Assim A A consistência Né Eu já peguei sabendo Bem Líquida Mes Porque olha no espelho Gente Tá muito estourada A iluminação Mas Olhando assim Ó Porque também A pessoa só com a base Coisa seca Aí não dá muita diferença Né gente Verdade é essa Eu vou passar aqui Já volto Senão vai ficar muito longo O vídeo Tá gente Bom gente Eu adorei Né Passei um corretivo Corretivo É um blush Também pra não ficar Só branco Né Porque a cara só com base Não dá Né gente Passei um rímel Um batonzinho E passei um blush Assim Sabe Pra dar uma diferencinha Não é porque é recebido Não tá gente Amei a qualidade da base Né Amei Né Sinceramente Vou adorar sair E maquiar com essa base Depois eu quero As outras coisas O blush O pó também Né gente Maravilhoso o pó Dessa marca E amei gente Se você passar pouquinho Fica uma cobertura mais leve Se você for passando Acrescentando camadas Ela fica mais Uma cobertura mais Né Pesada Vamos dizer assim Mas é isso gente Não vou mais entrar Muito em assunto Porque eu já falei demais Agora eu vou pra O recebido do gordinho Eu queria muito Que ele abrisse com vocês Gente Mas hoje de manhã Não deu tempo Da gente gravar E agora ele tá E agora ele tá na escola Só chega a noite Né E a aluna Assim fica péssima A noite Gente E assim Eu tô muito ansiosa Gente Peguei uma roupinha Diferente Peguei um sapato Ó Um sapato Um tênis Né Ai gente Eu gosto Eu gosto de pegar Pra Davi As coisas Na China Mais diferente Tona Assim Coisa que não tem Por aqui Olha isso gente Ele vai amar Quando ele chegar Eu já mostro a ele É porque eu ia gravar Quando ele chegar Gente Mas ele já ganhou Um presente aqui Da avó dele De aniversário Aí quando ele chegar Eles vão montar junto Até Ele querer gravar É tempo Então por isso Que eu já tô mostrando agora Né Olha isso gente Vê se eu aguento Olha isso gente Tem um Um negocinho assim Um pouquinho de interrogação Né Eu já falei pra vocês Que já tem muito tênis Né Mas agora os tênis É tudo escola Tudo pra ir pra escola Então já sabe né Como é que tá ficando Aí pega pra sair E já tá mais surradinho Então Deixa aqueles lá de escola E esse aqui pra sair Primeiro tênis Tá gente O Davi tem uma botinha assim Né Lá da China Mas tênis é o primeiro Por dentro é assim Bem confortávelzinho E é bem leve Viu gente Por dentro é assim Tem um papelzinho lá dentro Né Aí aqui tem o cadastro Também Tem o cadastro E tem essa parte Gente ele vai amar É a cara do Davi Gosta assim De coisa diferente mesmo Né Gente Que lindo Gente do céu Olha só Como é que vocês acharam Da base gente Eu gostei Né Graças a Deus Não errei meu tom Quase que eu pego Um tom mais claro Nem se eu pegasse mais escuro Não ia ficar muito boa Eu acho Gente Acho que essa cor Tá bom Mas também se eu Me bronzear no sol Tchau Já não dá pra usar Ó Gente eu amei Gente eu adorei Rapidinho Rapidinho Ai eu pedi tamanho 26 27 Pra vocês ver Davi aqui no Brasil Calça 24 25 Né Sim eu tô Tá Tá já no 25 Mas tem uns 24 Dele que ainda serve E eu pedi 27 Lá Viu gente Porque cada vendedor Cada sapato Tem o seu tamanho Então eu fui ver nos comentários Ó Lindo Gente lindo O vídeo tá enorme Vão cuidar Por favor minha gente Né Usem lá meu cupom Que ajuda bastante Ó Aqui Vem a toquinha Vou deixar aqui o look completinho Que vocês tenham mais uma noção Ó Toquinha Tá vendo Ah é pra usar assim mesmo Eu acho que vai dar na cabeça dele Gente Certinho Ó E eu pedi tamanho 5 anos Tá gente Davi vai fazer 4 anos Mas eu já pedi tamanho 5 Que eu acredito que seja certinho Eita gente Olha Vai dar conta Vocês acreditam Ó o tamanho Depois eu dei pra vocês Em outros vídeos 5 anos minha gente Eu achei pequeno Eu achei Mas acho que tá bom gente Ó 5 anos Tá vendo Mas acho que vai dar certo Gente ó Porque é do tamanho De mim Quase aqui Só o braço Que eu achei curtinho mesmo Né Ó A diferença Mas tomara que dê Gente Peguei 5 anos ainda As próximas coisas Eu já pego tamanho 6 A brusa eu achei curta E a calça A calça é enorme Olha que lindo gente Aqui na perna Do lado Nos carros Ó Lindo Diferente Depois eu mostro pra vocês Se você viu nele ou não é Porque não vai dar tempo De eu gravar né Speed Racer Ó Aí depois em um outro vídeo Eu falo pra vocês Se deu ou não Tamanho 5 Davi vai fazer 4 anos Agora em abril Gente Pra vocês verem né Agora esse aqui Eu tô mais ansiosa Tomara que não veio Pequeno meus amores As coisas Eu vou usar rapidinho Eu vou mostrar gente Que ele já abriu Já usou Ó Que de tipo um macacãozinho Ó Vê um botãozinho a mais Deixa eu ver Se não vai pequeno Ah Veio grande Tá vendo a diferença Essa chiinha Tudo Você tem que ver muito Os comentários Gente Se não vocês erram E erram feio Gosto de coisa diferente mesmo Tomara que ele goste Né gente Se for pegar coisa Que vem daqui no Brasil Não tem graça O que mais tem lá É lookzinho top Seis anos aí Tá vendo Tamanho 6 Gente Ó Gente me deixa Com aquele tema Vai combinar certinho Meu Deus do céu Eu vou mandar ele Reparem Ui gente Que bonitinho Mano pra ter pegado Conjunto tamanho 6 Acho que eu sou meio louca Ó Olha isso Ó o carro do ovo Uma hora dessa Ó gente Tá vendo Eu acho que vai ficar grande Gente Não sei Acho que não Lindo gente Ó Todo coloridinho Tinha preto também Mas o Hermoso Preferiu esse aqui Ó Tá vendo Lindo gente Lindo Como é que vocês acharam Que é a bola assim Ó Aí tá É cheio de botãozinho Até aqui Né Ó Lindo Amei Vou morder ele Mil milhões Comenta aí Qual vocês gostaram mais O mozo não pediu Essa meia Pra ele jogar bola Ó Esse meião aqui Com esse aqui Entra de repente Pediu Uma sandália Se eu não me engano Na foto tá diferente Gente Quarenta e dois Quarenta e três Olha só O que veio Ele não soube pedir não Gente Acho que ele não olhou O comentário Mas vê essa Sandália assim Ó Dá pra usar só Em casa mesmo Né minha gente Então Muito estranha Demais Vai fazer o que Ele pediu né Quem sou eu Pra jogar E pediu uma chuteira Gente Ele usou ontem Tá meio sujo Né Que ele jogou bola ontem Vou pegar ele Pra mostrar pra vocês Rapidinho Pra finalizar o vídeo Ó gente A chuteira é essa Né Ele já usou Aí já tá Sujinha aqui Né gente Porque ele usou ontem Né ó Mas é essa aqui ó Linda Maravilhosa Gente Topada Qualidade incrível Ele usou Falou que é muito boa Ó Tá vendo Chique Show gente E é isso gente Vou finalizar aqui o vídeo Pra vocês Comenta aí o que vocês mais gostaram E é isso meus amores Usem meu cupom Tá bom Se você assistiu aqui Até aqui Comenta aí Hashtag Recebido da Shein Que eu fico muito muito feliz Não esquece minha gente Deixar bastante like aí pra gente Tá bom Se inscrevam aqui no canal E ativem o sininho de notificações Pra nunca perder Quando tiver de novo Nos sigam também lá no Instagram Que eu sempre deixo Passando aqui na telinha E fixado no topo dos comentários Tá bom meus amores E é isso Rapidinho que o vídeo ficou enorme Me desculpa gente Mas é porque eu testei As coisinhas da Shein Com vocês Tá bom É isso meus amores Um beijinho no coraçãozinho De cada um de vocês Fiquem com Deus E tchau 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 Tchau